Abertura Deus se desmiu de sua glória no céu Esvaziou-se e humilde desceu Como um servo se fez entre nós E humilhando-se obedeceu Muito como um fonteiro leão que nos indigeceu Adonai, Exuai, Jesus Cristo, Messias, Deus, Jesus, Pai Exuai, Adonai, acertado, vitória, a testa, Pai Adonai, Exuai, o Seu nome eterno e o Senhor não passará Deus se desmiu de sua glória no céu Esvaziou-se e humilde desceu Como um servo se fez entre nós E humilhando-se obedeceu Muito como um fonteiro leão que nos indigeceu Adonai, Exuai, Jesus Cristo, Messias, Deus, Pai Exuai, Adonai, acertado, vitória, a testa, Pai Adonai, Exuai, o Seu nome eterno e o Seu nome não passará Ele é o carro de Deus A imagem de Deus Pai Yeshua HaMashiach Jesus, o Messias, o Deus e o Deus Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Com Cristo no mundo E recebido da glória Jesus, o Messias, o Messias E a glória Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach O Seu trono é eterno E o Seu reino não passará Adonai, Yeshua HaMashiach Jesus, o Messias, o Deus e o Deus Adonai, Adonai Adonai, Yeshua HaMashiach 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 Obrigado.